A gente fica perdendo mais das fantasias, tem a plana... Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um ano difícil, né? Devido à pandemia, a gente ainda precisa se cuidar, precisamos nos proteger, precisamos cuidar de quem a gente ama. Esse, gente, era o momento que eu estaria mostrando pra vocês um pouco do carnaval do nosso Pernambuco. Um momento maravilhoso Galo da Madrugada, né? Que é o maior bloco carnavalístico do mundo, entre outras coisas. E iria ser bastante legal pra vocês conhecerem um pouco daqui da cultura, vocês que são de fora, vocês que são daqui também de Pernambuco ainda não podem desfrutar, né? Mas como o momento não permite, é isso que a gente precisa realmente se cuidar. Eu vou mostrar a vocês, gente, aqui no canal, uma loja, algumas coisinhas que eu comprei para as crianças nesse período assim de carnaval, tá certo? Aí a gente vai ficar aqui em casa mesmo, se cuidando, mas se der, gente, assim que tudo isso passar, eu vou trazer aqui no canal pra vocês, tá? Olha isso, pessoal. Olha, eu entro aqui pra comprar o carnaval, tá? Vou mostrar aqui. Mostrando o nosso saldo, o seu valor, tá? Então, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui na loja, a borrinha, a dinheiro é no valor de R$11,00, no cartão R$11,00, na R$19,00, na R$19,00, na R$19,00, na R$19,00, na R$19,00. Vou mostrar aqui na loja. e aí e aí tem vários modelos e aí 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 E a linha para cabelo, no valor de R$ 4,50, o colôrio, os skips assim também, ó, tá vendo? Vários skips, no valor de R$ 6,50, se for no cartão, R$ 5,99 e a vista, tem uma, duas, três peças. Malésula, já agora pronto. Vem também, a orelhinha, várias partes, que agora está no valor de R$ 5,00, se for no valor de R$ 3,90 a R$ 3,70 a vista, várias tiarinhas. Chegamos em casa já, já peguei as crianças no colégio, dei o banho, almoço e agora, já coloquei álcool, tá, gente? E agora vamos mostrar o que foi comprado lá na lousa. Vai mostrando. Olha, Kaleb, abre, Kaleb, abre para mostrar o pessoal. Levanta. Olha, gente, vocês viram, né, o preço? Estava ótimo lá nas... Mostra as outras coisas. É a camisa do Homem-Aranha, filho. E esse daqui? É o capuz do Homem-Aranha. Tem mais, filha? É. É a máscara do Homem-Aranha. É a máscara do Homem-Aranha. Depois o pessoal vê no vídeo, no vídeo que a gente for colocar, tá? Mostra mais, mostra mais. Olha, também tem esse diatema fofinho de Cine. Olha que fofinho! Baratinho, viu, pessoal? Foi R$ 5,50 ou R$ 7,50 só no meu mesmo. Mas eu vou deixar aqui na descrição, sabe? Três... Três peças. É um dispense de álcool e gel, por favor! Comprei mais um, que o outro não sei o que tá. Tem mais coisas, tem mais coisas, gente. E agora? Tcharam! Não, a máscara de coruza. Máscara de coruza não, a máscara do carnaval. Eu venho até com o impedimento pra querer esse daqui. Vou colocar na minha textinha. Isso. E a máscara? Glitter! Glitter! Não é lápis. Não é lápis não, filho. Isso é brilho, é glitter. Eu comprei assim, pessoal. Mamãe, esse é um dourado. É, dourado. Tem várias cores, ó. Tá vendo? Comprei esse aqui, que foi no valor de R$ 4,50. Essas três cores. Tem várias cores lá pra vocês escolherem, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, escreve no canal e deixe o like. Depois, gente, eu vou deixar aqui um vídeo, tá? Das crianças se arrumando. Pra gente ubicar o carnaval do nosso jeitinho. Lembrando que não é o momento ainda de estar em rua. Não é o momento ainda de se cuidar. Então, isso é só pra gente não passar em branco, viu? Beijo, se inscreve no canal e deixa seu like.